Shakespeare, Sófocles, nossos contemporâneos, evidentemente é um desafio. Como poderiam autores tão antigos, 2.500 anos, e no caso de Sófocles, quase 500 anos, no caso de Shakespeare, ser nossos contemporâneos? Eu acho que a noite de abertura com Maria Betânia foi uma oportunidade única de fazer sentir que essa possibilidade de comunicação entre os poetas eruditos e os poetas populares se tornara uma realidade, em particular uma realidade aqui no Brasil. Então, toda a minha fala vai ser voltada para o Brasil como lugar ideal para essa comunicação entre o erudito e o popular se tornar uma espécie de realidade viva, uma realidade criativa, uma realidade que nos anima e que, de certa forma, traz água para o munho da educação, de uma educação mais sutil. Nós temos, evidentemente, todos nós, virtualmente, acesso aos clássicos, mas a questão é como nós atualizarmos esse patrimônio. Como, eu vou falar então, como o Brasil e o país ideal para essa atualização criativa, como o Brasil, até mesmo na época em que eu cheguei aqui, não foi um empecilho para essa atualização. As barreiras que nos separam dos clássicos são barreiras imaginárias, produzidas, de certa forma, deliberadamente. Eu cheguei no Brasil no início dos anos 80, e, na época, se dizia que tragédia não era algo brasileiro, era algo que pertencia a uma alta cultura, uma cultura de elite de fora. Eu me lembro, quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha uma peça muito boa, inclusive, nos teatros, nos palcos, acho que é uma peça que circulou no Brasil todo, Bailei na Curva. Então, todo mundo me dizia que esse é o novo teatro, esse é o teatro que tem chance. Mas eu acho que não é bem assim. Quando nós olharmos e, sobretudo, escutarmos a Maria Bethânia, se desmistifica esse mito. E eu aprendi português com Guimarães Rosa, que também é uma contribuição para essa desmistificação. A alta cultura, cultura supostamente elitista, ela está em toda a cultura popular. Ela está na Bossa Nova, ela está em Vinícius de Moraes, em Vila Lobos, que combina o erudito e o popular, em Caetano Veloso, em Milton Nascimento, em Gilberto Gil e assim por diante. E essas descobertas, para mim, como estrangeira, na época, me deu a impressão de que o Brasil possui algo que nenhuma outra cultura possui. Ela possui o carnaval vivo. O carnaval, o gênero no qual a música e a dança correm juntos. E é exatamente isso que acontece na tragédia antiga, onde o coro dança e canta de um lado, e os diálogos escritos, muito sutis, muito complexos, se desenvolvem como um registro diferente da música e da dança. Então, na sua performance ontem, Maria Bethânia também mostrou que a grande intensidade da poesia erudita, ela nos dá acesso a algo que normalmente excluímos da vida, ao sofrimento. Ao sofrimento na sua forma de expressão muito simples e direta. As imagens e os emblemas que, de certa forma, ficam encobertos na nossa consciência cotidiana. Ela nos dá acesso ao sagrado e à abjeção, a Deus e o demo, o tema central de Grande Sertão Vereiras, de Guimarães Rosa. Ela nos dá acesso às grandes paixões, às paixões máximas, ao medo, ao ódio, à humilhação, à vergonha e à honra, ao sentimento de culpa. E essas questões que nos colocam, então, às dúvidas e às questões morais, aquilo que o Guimarães Rosa chama o viver perigoso e a essência do trágico. É isso que está no centro da representação trágica. Então, todos esses gêneros existem em pequenos substratos na cultura brasileira. O meu amigo e colega, Laurence, me introduziu na poesia popular brasileira, nas pelejas, nos desafios dos poetas populares aqui do Nordeste. E esses são gêneros que vêm da cultura grega muito antiga, arcaica, que estão ainda vivos aqui no Brasil e que nos permitem, então, encontrar registros que trazem a tragédia mais perto de nós. os cantos de natureza, aquela delicadeza lírica que nós encontramos na poetisa Safo. Eu comecei a escrever livros sobre Sófocles, sobre Antígone de um lado, Edipo Rei do outro, e imediatamente nós pensamos em trazer esses ensaios acadêmicos para o palco. Então, o primeiro passo foi encontrar uma tradução na qual esses registros linguísticos, essa graça poética, essas paixões poéticas, realmente sobressaltassem. Eu entrei em contato com o Lawrence na época e disse para ele, tem que imediatamente criar uma nova tradução das tragédias que se lê, de um lado, como uma tragédia em alto nível, com aquela nobreza do estilo, do grande estilo trágico, mas, ao mesmo tempo, totalmente acessível ao público, de forma que o público possa imediatamente se comunicar com os autores no palco. Ele aceitou esse desafio e, em menos de um ano, terminou essa tradução, uma tradução metrificada, ritmada. Aí nós entramos em contato com o músico, que fez a composição da música para esse espetáculo. Então, nós explicamos toda a concepção, a diferença entre os diálogos que são falados e os coros. Normalmente, os coros também são falados no teatro convencional. Nós queríamos um coro cantado. Então, o compositor escreveu as músicas para esses hinos corais. e o coro não foi duas ou três pessoas, mas um grande coro de seis que cantava e dançava no palco. Tudo isso, evidentemente, envolveu depois uma grande máquina de produção. Nós tivemos um elenco de 36 pessoas que trabalharam conosco, que nós explicamos a concepção, a nossa concepção da tragédia, a concepção brasileira, contemporânea da tragédia. E, contra todas as esperanças, todo mundo nos dizia, não, mas tragédia não é algo que o público vai gostar. Vocês vão poder fazer, no máximo, três representações. Nós fomos para mais de 30 representações. Nós fomos para o Uruguai, representamos a peça no Uruguai. E realmente provou que a tragédia grega pode ser uma peça totalmente contemporânea, que fala diretamente para o público de hoje, e não somente para o público acadêmico, para o público muito erudito. Então, o segundo passo foi aplicar as mesmas técnicas para as tragédias de Shakespeare, que, como vocês sabem, são extremamente difíceis de traduzir, porque eles trabalham com muitos registros. A fala da nobreza, a fala cômica, partes de texto em prosa, partes de texto em verso. Uma constante passagem de um registro para o próximo. E o Lawrence também fez, assumiu esse desafio e forneceu uma tradução absolutamente engraçada, hilária, nas partes cômicas e extremamente tocante nas suas partes trágicas. Então, eu não queria me alongar há muito tempo sobre esses preliminares e dar mais espaço para o tradutor explicar, então, sua técnica de tradução, sua técnica de abordar esses registros que fazem parte das emoções humanas contemporâneas também e quais foram os truques que ele usou para trazer isso para o nosso registro propriamente brasileiro, autóctono, que, graças aos poetas populares e aos eruditos, dispomos aqui no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Catrinha. A Catrinha é meu promotor, pelo visto. Bom, pode parecer bastante estranho falar em poesia popular, em particular, poesia popular, essa que se desenvolveu em Pernambuco, Alagoas, em todos esses outros lugares, em toda essa região das pelejas, etc., e falar de Shakespeare ao mesmo tempo. Mas, faz muito tempo já, não faz tanto tempo, que Shakespeare não é mais descrito simplesmente como aquela figura, digamos assim, canônica, que nós encontrávamos no século XIX. Quem visitar as nossas bibliotecas, nós vamos ver sempre o busto de Shakespeare, junto com o de Augusto Conte. mas Shakespeare, todos esquecemos, sofreu uma imensa influência da cultura popular e de vários níveis dessa cultura popular. A cultura popular urbana, aquela que se desenvolvia em Londres, mas também a cultura popular oral, nesse sentido, muito parecida com essa que floresceu no Brasil, sobretudo no Nordeste, com poetas como míticos, alguns míticos, alguns realmente existentes, como Cego Aderaldo, só para citar algum grande nome, mas também Catingueira, o grande poeta Catingueira, será que foi uma figura mítica de fato? Ou ainda o poeta do absurdo, que muito me serviu também para me inspirar na tradução de algumas coisas em Shakespeare. Então, o que eu estava dizendo era, é muito estranho realmente falar de poesia popular e falar de Shakespeare, porque Shakespeare tem mais do que isso, Shakespeare tem muita retórica, Shakespeare era um estudante em Stratford, upon Avon, nesses chamados escolas de gramática, portanto, recebeu essa educação retórica, então, nós vamos encontrar nas peças de Shakespeare retórica, muitas vezes, não tanto como em outros autores. Nós vamos encontrar em Shakespeare, como a Catherine disse agora, inúmeros registros, e essa talvez seja o grande, aquilo que caracteriza Shakespeare, que o diferencia de todos os autores da sua época, em boa parte, e também do século seguinte. Por quê? Porque Shakespeare possui bobos, que falam uma língua, geralmente uma língua mais poética, popular, mais vulgar, são os chamados registros baixos, vulgar, para usar uns termos antigos, com o qual nos referimos a esse tipo de poesia, há um registro retórico, como acabo de falar, mas há também aquilo que talvez tenha sido a maior novidade shakespeariana, que é a fala que caracteriza cada um desses personagens, cada um deles tem uma vida própria. e isso, gente, isso é algo que como que saiu, como que se apresentou como um milagre na obra de Shakespeare, e nós todos de algum modo somos devedores disso indiretamente. Então, por exemplo, em Hamlet, nós temos Hamlet, que tem mil e um estilos, fala de modos diferentes, ele é um grande ator também, ele fala várias linguagens ao mesmo tempo. Nós temos Ofélia, cujos registros são registros de uma moça bem educada, vivendo na corte, extremamente ponderada nas suas considerações, e isso está na linguagem, isso está no modo como ela fala, nas palavras que ela seleciona quando ela fala. Mas há também os coveiros, por exemplo, os famosos coveiros em Hamlet, que falam como homens do povo, ou ainda como a caricatura do homem do povo, tal como se produzia nesse período. Eles falam de corpos mortos, de pessoas que são enterradas, e falam de modo engraçado, eles tentam usar o latim para se expressar, mas erram sempre quando usam os termos. E há ainda, mesmo nessa peça, a chamada da peça dentro da peça, porque em Hamlet, todos sabem, existe uma peça que é encenada dentro da peça, que é objeto de... a peça que é assistida pelos próprios personagens da peça, e ela também tem o seu estilo. Bom, o que tem a ver, afinal, a poesia popular com isso? Porque eu quis, hoje, fazer uma espécie de homenagem a essa poesia popular. Há muitos anos atrás, eu gastei quatro anos fascinantes trabalhando com poesia popular, poesia popular do Nordeste, estudando as formas dessa poesia, o encanto particular que ela possui, a rapidez, mas, sobretudo, eu estava interessado numa coisa que a poesia culta, pelo menos até um certo período, na cultura portuguesa e brasileira, não possui, que é uma clareza imediata que se faz entender imediatamente pelo público. Isso é uma característica fantástica da poesia popular. O que é o que a gente chama de oralidade? Quer dizer, por exemplo, quando nessas famosas pelejas, essa famosa peleja de francalino com chutu, já não lembro mais, ela começa com versos muito simples, com versos extremamente simples. A sombra da oitcica estava um barracão bem feito. José Francalino disse, cantar aqui não aceito, cantor que canta em barraco não pode cantar direito. Quer dizer, esse tipo de colocação que é imediatamente compreensível para aqueles que estão escutando, isso é algo que na nossa cultura, estou falando de verso aqui, ela se encontra sobretudo na poesia popular. Ora, essa clareza, essa comunicabilidade, essa oralidade direta é algo que ocorre também no teatro. Então, quando traduzimos Shakespeare, não podemos usar os mesmos métodos que usamos, e Shakespeare escreve um teatro inverso, não podemos usar os mesmos métodos que usamos quando traduzimos a poesia lírica de Shakespeare, por exemplo. quer dizer, se você vai ler, vai traduzir os sonetos de Shakespeare, toda a artificialidade ou uma boa quantidade de artificialidade pode ser bem-vinda, uma certa dose de obscuridade ela é bem-vinda, e há grandes tradutores que acertaram em fazer isso. Agora, quando você passa para o teatro, existe um paradoxo, uma dificuldade na tradução de Shakespeare, que é o seguinte, primeiro, Shakespeare é extremamente claro, segundo, Shakespeare é extremamente complexo, as duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, essas duas coisas, por que isso? Porque ele estava escrevendo para um público, e esse público era constituído tanto de homens nobres, cuja educação era sofisticada, mas também para um público cuja educação era, obviamente, muito mais simples. Havia vários níveis, várias classes sociais indo ao teatro, e ele tinha que, de algum modo, se comunicar com todas ao mesmo tempo. E aí é que essa intenção artística que estava em Shakespeare, mas que também estava em outros artistas da época, moldou o modo dele escrever, de um modo que nós não encontramos em nenhum autor português contemporâneo a Shakespeare, e muito menos não, mas também não na tradição espanhola, onde a versificação é mais, digamos assim, mais artificial. Não quero, de um modo algum, ser pejorativo ou usar a palavra artificial, mas no sentido de que usa artifícios. Eu gostaria de ler alguns pequenos trechos da minha tradução para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como, por exemplo, as pelejas influenciaram o Shakespeare. As pelejas geralmente têm muita ofensa, muito insulto, o poeta insulta o outro, pois Shakespeare também era um poeta que gostava de apresentar cenas de insulto. Nós estamos, por exemplo, numa tragédia como King Lear e Kent, que é o escudeiro, o fiel escudeiro, metaforicamente falando de Lear, aparece diante de Oswald, que é uma espécie de puxa-saco de Goneril, que é a filha de Lear, e Oswald pergunta para ele quem tu achas que eu sou? Porque eles não se conheciam. E Kent reconhece ele, sabe quem ele é? Ele responde, você é um patife, um cafajeste, um lambedor de carne a bocado, um canalho ordinário, arrebicado, raso-amendigado, com três libras e três librés fedidos e meias de casca grossa, um calça frouxa, um choraminga de tribunal, um embusteiro filho da mãe, pimpão de espelho, puxa-saco, leva e traz, um amaneirado, um escravo que herdou uma broaca e que teria feito um bem se virasse um cafetão, mas que só é mistura de patife com mendigo, poltrão e alcoveteiro e filho herdeiro de uma cadela vira lata. Isso é Shakespeare. Só que a escolha das palavras é minha. Eu busquei esse tipo de imagem que cola na figura, que os poetas populares do Nordeste conhecem muito bem. Não existe um poeta em particular, não existe uma passagem em particular que eu poderia citar como influência dessa tradução, mas eu noto que existem dois tipos de influência, aquela que é direta, quase que uma cópia e existe aquela que se transubstancia no espírito do tradutor e o tradutor obviamente se vê numa situação de débito com aqueles que ele leu com paixão. Meu tempo terminou? Isso é apenas um trecho, mas há coisas que ainda são mais próximas da poesia popular, por exemplo, o bobo do King Lear, que é aquele full, o bobo da corte, que acompanha o livro em toda peça e é uma figura carnavalesca, entre carnavalesca e mórbida, muito sutil. Então, tem passagens que são extremamente poéticas, são de fato versos, canções, que muitas vezes elas são encenadas com uma canção, quer dizer, o bobo tem uma espécie de viola, como os nossos violeiros, e ele diz o seguinte para o Lear, ironizando o velho senil que está correndo risco, então ele dá esse conselho do bobo da corte, titio, escuta bem, toma mais do que afloras, fala sem botar para fora, menos dá do que peioras, monta mais não lambe espora, escuta, não professora, na aposta não perde a tola, larga o vinho e as senhoras e fecha logo o trinco, terás sem mais afinco de seis mais do que cinco. É um trecho que nós encontraríamos nos enigmas dos poetas populares do Nordeste, se vocês querem, para aqueles que não conhecem, acredito que não é possível que em Pernambuco não conheçam, vocês abram o famoso livro do cascudo, cantadores e boiadeiros. Outro trecho, cavalo se prende na fuça, pela gola o urso e o cão, o macaco na cintura, o homem pelo talão. Bom, essa é a parte, digamos assim, da influência direta da poesia popular, coloquial e carnavalizada, mas há também trechos em Shakespeare que estão bem longe disso. Qual é o problema de traduzir o verso de Shakespeare? Não esses aqui, mas o verso dos personagens normais, porque o bobo não é um personagem normal, ele é uma espécie de figura cômica, um pouco não realista, mas há realismo em Shakespeare também, ele foi, de certo modo, o inventor disso. Me preocupei muito durante muito tempo de como eu ia dar o tom certo para essas figuras. Então, tem um diálogo, logo no início das primeiras cenas de Hamlet, entre Polônio e Ofélia, por que eu escolho isso? Porque Polônio e Ofélia falam praticamente duas línguas inteiramente diferentes, falam verso, obviamente, mas falam línguas inteiramente diferentes, Polônio é um homem velho ou de meia-idade, não sabemos bem a irregularidade dele, mas geralmente ele é representado como um velho e ele é um censor da sua filha. Nós temos essa cena típica que nós encontramos na tradição brasileira também do patriarca que tenta controlar a sexualidade da filha. Então, aqui está o diálogo. Polônio, ele fala, afinal, o que foi que ele lhe disse, Ofélia? Ele se refere a Laertes, que acaba de deixar o grupo, e Laertes vinha com vários conselhos para Ofélia de se cuidar a respeito de Hamlet, que estava se aproximando dela, que estava havendo, digamos assim, um excesso de intimidade entre os dois e agora irmão e pai vão lá e achatam Ofélia buscando controlá-la. Ofélia responde, com seu perdão, algo tocante ao nobre Hamlet, Polônio, muito bem lembrado, dizem que ultimamente ele lhe reservou suas horas de lazer pessoal e que você tem lhe dado uma livre pródiga acolhida. Se é isso mesmo, e assim me foi comunicado por pura precaução, então eu vou lhe dizer que você não se conhece com a clareza que conviria a minha filha e a sua honra, que há entre vocês que era toda a verdade. Ofélia, senhor, ele tem feito ultimamente ofertas mostrando sua afeição por mim. Polônio, afeição, você fala como uma ingênua, sem provação para esses casos de alto risco, e você crê nessas, como era mesmo, nessas ofertas, e Ofélia, eu não sei, meu senhor, o que devo pensar, Polônio, eu lhe ensino, você fez papel de bebê ao se deixar pagar com essas belas ofertas, é pura moeda falsa, oferte com mais zelo, senão, para não esfalfar a pobre palavra no galope, vai me ofertar um fedelho. Ofélia, senhor, ele me pleiteou com seu amor nas formas mais honrosas. Polônio, você disse formas? Ora, por favor. Ofélia, e ele sancionou suas palavras, senhor, com quase todos os votos sagrados do céu. Polônio, é só laço para apanhar a franguinha. Eu sei bem que quando o sangue arde, a alma deixa a língua cheia de belas juras. Filha, esses fogachos repletos de clarões, mas sem calor, que somem ali mesmo no próprio ato da promessa, não confunda com fogo. Doravante, filha, seja mais módica em sua presença virginal, fixe as negociações num patamar mais alto que um convite a palestras. Quanto ao nobre Hamlet, só cria nele lembrando que ele é jovem e que, para se mover, tem rédea bem mais longa do que a sua. Em suma, Ofélia, não vá crer nessas promessas, pois elas são cafetinas, cuja cor não se vê por aquilo que vestem, são meros postulantes de ímpias induções. Não quero daqui em diante para ser bem claro que você me conspurque um minuto, um segundo sequer falando ou conversando com o príncipe Hamlet. Fique atenta, há uma ordem, vamos, pode ir, eu obedecerei, senhor. Então, vocês notem que há dois tipos de estilos inteiramente diferentes, duas pessoas falando duas linguagens inteiramente diferentes, o polônio extremamente vulgar, intrusivo, obviamente, repressor, mas também com esse senso prático, típico de um homem da corte, no qual ele chega a dizer uma coisa do gênero assim, fixe as negociações num patamar mais alto, ou seja, aproveite de um modo mais inteligente, restrinja-se por algum tempo até o cara ficar tão desejoso que terás alguma coisa mais valiosa do que simplesmente uma palestra amorosa. por outro lado, Ofélia fala a linguagem, eu tentei transmitir isso na tradução, dos sonetistas elizabetanos, ela incorporou inteiramente essa linguagem, é como se no seu isolamento feminino, nós sabemos o quanto essas mulheres eram isoladas, esse isolamento era considerável no período, esse isolamento também é um isolamento do discurso, é um isolamento do que se pode falar, do que uma mulher pode falar. Então, busquei dar o contraste exato, tudo em tradução tem a ver com detalhe e contraste, você, quando traduz de um outro modo, não dá esses contrastes, Shakespeare se perde, Shakespeare fica mais parecido com Marlow, com outras coisas mais, então, o contraste que dá a noção de caráter, foi isso que eu busquei. Eu acho que eu já passei do meu tempo. Não, eu acho que, só se você estiver aqui, não, é só isso aqui. Esses são os exemplos que eu tinha aqui para dar, teria muito mais e eu adoro ler esses textos, mas eu quero passar a palavra para o meu amigo João César aqui, que está rindo, já escutou muitas vezes essas traduções e me ajudou a gostar delas ainda mais. Boa tarde. Eu gostaria, como a Catherine de principiar, agradecendo pelo convite, especialmente ao curador literário, ao Mário Hélio, e agradecer a toda a produção em nome da Verônica, pela gentileza que somos sempre recebidos. E dizer também da alegria de participar da mesa com dois queridos amigos cujo trabalho intelectual e cujo trabalho de poeta e de tradutor eu admiro tanto, a Catherine e o Lawrence. O que eu vou lhes propor nos próximos 15, 20 minutos é uma hipótese. É um projeto que eu principiei há pouco tempo e que é a sequência de um livro que eu terminei agora, deve estar sendo lançado no início do ano que vem pela civilização brasileira e que se chama Machado de Assis por uma poética da emulação. Nesse livro, todo o esforço era o de deixar de lado, simplesmente esquecer as querelas acadêmicas, as discussões críticas e voltar o olhar a uma concentração no próprio texto machadiano. O esforço do livro, então, era o esforço de reconstruir os campos semânticos próprios à fatura literária machadiana. E, como vocês sabem, escreveu durante cinco décadas, sem interrupção, exercendo os mais diversos gêneros literários. A hipótese básica que eu tinha era que, nos últimos 10, 15 anos, sempre quando um novo livro sobre Machado de Assis é publicado, na verdade, não se trata de um novo livro sobre a obra de Machado de Assis, mas um novo livro sobre as polêmicas acadêmicas universitárias a respeito de ou a pretexto de Machado de Assis. No curso desse projeto, as afinidades estruturais entre Machado de Assis e William Shakespeare se tornaram, para mim, cada vez mais claras. E eu inicio agora, já há mais ou menos um ano, um projeto cuja hipótese básica eu a formulo de maneira brutal para que nós possamos, juntos, dialogar, é a seguinte, o primeiro autor latino-americano da literatura ocidental se chama William Shakespeare. Essa é a hipótese básica do que eu lhes vou apresentar. Para dizê-lo de maneira menos polêmica ou talvez menos anacrônica, eu diria assim, o primeiro autor da literatura ocidental cujos procedimentos literários guardam uma afinidade estrutural decisiva com o que nós fazemos na literatura e na cultura latino-americana é William Shakespeare. Eu vou tentar então mostrar quais seriam essas afinidades estruturais e quais seriam os procedimentos comuns. Embora as palestras brilhantes da Catherine e do Lawrence já me ajudam bastante porque nós caminhamos na mesma direção. Para isso, é a segunda hipótese básica. a primeira hipótese é essa. O primeiro autor da literatura ocidental que nos ajuda a compreender o que nós fazemos na literatura latino-americana desde o século XIX, esse autor é o William Shakespeare. Se essa hipótese for viável, esclarece-se de imediato a razão pela qual isso é um desdobramento do projeto, é perfeitamente possível escrever uma história cultural da América Latina simplesmente resgatando as inúmeras apropriações que foram feitas no cenário latino-americano, não apenas latino-americano, mas no cenário latino-americano de uma peça do Shakespeare, The Tempest, A Tempestade, com a qual eu concluirei essa brevíssima história dessa apropriação de A Tempestade. A segunda hipótese, então, é que o Shakespeare que de fato nos interessa, o único que nos interessa e talvez um Shakespeare que seja muito mais claro para nós latino-americanos do que para os eruditos ingleses e europeus, é o Shakespeare elisabetano. Em outras palavras, é o Shakespeare que não era considerado escritor. Na Inglaterra elisabetana, o autor de teatro, ele não era um writer, ele era apenas um playwright, literalmente. Se em 1623 o Corpo Shakespeareano foi publicado por dois amigos no famoso First Folio, com a publicação das 37 peças atribuídas a Shakespeare, um pouco antes, Ben Johnson, que era um contemporâneo do Shakespeare, muito importante para o Shakespeare, publicou todas as suas peças reunidas e chamou Complete Works, obras completas. E se tornou motivo de piada na corte elisabetana e nos meios literários da época, por um motivo simples, teatro não era work, teatro era play. Em outras palavras, ninguém buscaria ter a denominação de autor ou de escritor por escrever peças de teatro. Esse é o Shakespeare elisabetano. A mais, o nosso Shakespeare, na verdade, é um Shakespeare construído a partir da segunda metade do século XVIII e, sobretudo, no século XIX. É o Shakespeare romântico, é o Shakespeare compreendido como um gênio, ou seja, como um demiurgo criador de universos próprios, de personagens, de uma galeria de personagens infinita e muito rica. É um Shakespeare que é a própria metonímia da figura do gênio romântico. Esse Shakespeare não nos interessa, a nós, latino-americanos. O Shakespeare que nos interessa é o Shakespeare elisabetano. Este Shakespeare, no first folio, na primeira publicação, foram reunidas 37 peças, das quais, como todos os eruditos shakesperianos já mostraram inúmeras vezes, apenas três, talvez quatro, mas certamente três, possuem, por assim dizer, um enredo próprio, original. As outras, 33 ou 34 peças na contagem mais tradicional, são todas inteiramente baseadas na reconstrução, na apropriação e na transformação de fontes anteriores. Há casos muito óbvios, como o Othello, que é baseado num conto, num conto de um italiano chamado Girale di Cintio, em que o Shakespeare toma toda a estrutura do conto, inclusive o nome da única personagem nomeada no conto, a Desdemona. Numa peça como Hamlet, que o Lawrence lembrou, e lembrou sobretudo dessa cena emblemática do teatro dentro do teatro, esta cena não é shakesperiana, esta cena é do Thomas Kidd, que tem uma cena muito semelhante numa peça que é The Spanish Tragedy, a tragédia espanhola, que era a peça que nesta época era o gênero mais popular do teatro elisabetano, era a chamada Tragédia de Vingança, gênero ao qual pertence o Hamlet. A cena que nós consideramos emblemática do teatro shakesperiano não é shakesperiana. Por isso, ou seja, na peça do Thomas Kidd, que o Shakespeare foi assistir, essa cena já está reproduzida, mas no Hamlet ela é muito mais efetiva e ela é dramaticamente muito mais produtiva. Mas, precisamente porque a cena não é shakesperiana, ela é propriamente elisabetana e por isso ela nos interessa. Segunda hipótese. Que, então, exige um outro passo e vocês verão que os passos esperançosamente se encaixam. O terceiro passo é que, para que nós recuperemos este Shakespeare que nos interessa, este que alimentou e inspirou os autores latino-americanos desde o século XIX, nós precisamos compreender que o Shakespeare, e me permitam a afirmação dura, não é um criador literário. O Shakespeare é um inventor. A diferença é básica, que nós esquecemos com a Revolução Romântica. Criação do latim creatio ou creácio, dependendo da pronúncia que você adotar, mas creatio vem do verbo latino creare, que implica, pelo menos, a possibilidade da creatio ex nihilo, da criação a partir do nada. É a própria imagem romântica do poeta ou do criador como aquele que possui, que é um entusiasmado, tem um Deus dentro de si, e o seu universo é criado a partir de si próprio. Ele é um demiurgo de um universo ficcional particular. Essa é a noção dominante que nós temos hoje em relação ao Shakespeare. Repito, esta noção apenas começa a ser construída na segunda metade do século XVIII. O Shakespeare que nos interessa é o Shakespeare que é um inventor, porque a palavra invenção, inuentio, em latim, vem de um verbo in venire, que quer dizer encontrar algo que já está aí, esbarrar com o objeto diante de nós. Em termos literários, o inventor, ele sempre parte da reciclagem da tradição literária. ele principia sempre pela apropriação, por vezes, da imitação deliberada para revelar ao público que ele conhece a tradição e o passo seguinte, que é o passo propriamente shakespeariano, é o passo da emulação. É aquele instante em que o poeta ou o criador, partindo da tradição, traz para a tradição algo que nela ainda não estava. E, no entanto, não há por parte deste criador nenhuma intenção de realizar um gesto transgressor, não há nenhuma intenção de romper com a tradição, ele acrescenta à tradição o que havia anteriormente. O modelo trabalhado pelo Lawrence da poesia popular é perfeito para isso. Também é um modelo da poesia medieval, muito bem estudado pelo Paul Zuntor. É exatamente este o modelo, ou seja, um poeta popular, eu lhe dou um mote e eu estabeleço o metro. Uma vez que ele tem o mote, uma vez que se define o metro, ele possui mentalmente arquivado um vastíssimo repertório de rimas, de tropos e de possibilidades de acordo com as circunstâncias. Em alguma medida, a mente de um cantor popular é o primeiro computador portátil que se conhece. É um autêntico processador de rimas que estão arquivadas, de metros que são conhecidos em interação com uma circunstância. Ou seja, a tradição da invenção, do inventor, da inuenteo, conjuga, ao mesmo tempo, de maneira necessária, previsibilidade e improviso. Previsibilidade porque há uma tradição, improviso porque há uma circunstância. O Shakespeare que interessa para a literatura latino-americana, portanto, é o Shakespeare elisabetano. É aquele que, pouco depois da sua morte, já era considerado um autor excêntrico, um autor que não respeitava as regras, um autor que estava para além dos preceitos clássicos do teatro, um autor que passou uma parte considerável da primeira metade do século XVIII reconhecido, mas não exatamente apreciado. E, nesse sentido, por exemplo, a típica recepção é a recepção do Voltaire e a recepção do Dr. Johnson, que reconhecem a força do teatro shakespeariano, mas dizem como encenar estas peças. É preciso esperar o romantismo para que o Shakespeare, que é o de vocês, se configure. Mas eu proponho para vocês que o Shakespeare que nos interessa é o anterior, é o elisabetano, é o que não é reconhecido pela sociedade, é o Shakespeare que não é considerado escritor porque escreve para teatro, é o Shakespeare que começa a carreira como ator. ator na Inglaterra elisabetana tinha o estatuto social das prostitutas. Socialmente, um ator era exatamente como diz o Jorge Luis Borges num texto sobre o Shakespeare, um autor vivia a condição de ninguém, la condición de nadie, que é como o Borges entende o Shakespeare inventor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, então, um dramaturgo como o Shakespeare, um autor inventor como o Shakespeare, ele sempre parte da tradição, ele sempre parte de textos já existentes e a sua genialidade não é a criação, não é creatio ex nihilo, não é criar a partir do nada, é reciclar, é transformar, é canibalizar a tradição que já existe. Isso, talvez, se isso lhes parece viável, nós começamos a esboçar uma figura diferente deste autor Shakespeare, bastante diferente da figura tradicional e é surpreendente porque esta figura diversa da figura tradicional somos nós, somos nós, críticos e teóricos latino-americanos do século XXI, somos nós, autores e dramaturgos latino-americanos do século XXI, que precisamos sempre para que nos escutem falar em outra língua, que precisamos sempre para dialogar entre nós, sobretudo na universidade, lançar mão da última teoria da moda publicada ontem, porque hoje em dia a internet já permite, essa atualização extrema, o Shakespeare elizabetano potencialmente somos nós, isso ajuda a compreender porque na cultura latino-americana desde o século XIX o autor mais apropriado, mais transformado, o autor que serve como uma espécie de paradigma para que a América Latina se pense a si mesma é Shakespeare e não o Shakespeare qualquer, é o Shakespeare da tempestade. Eu vou então concluir o raciocínio com esse ponto. Bem brevemente, se houver interesse na discussão, nós ampliamos, mas bem brevemente para que todos tenhamos tempo de voltar a dialogar com a Catherine e com o Lawrence. A primeira vez que surgiu uma definição desta América como latina é um poema de um colombiano chamado José Maria Torres Caicedo que num poema de 1857 chamado sintomaticamente Las dos Américas em versos finais do poema opunha uma América que ele chamava latina com diminutivo porque era um adjetivo de outra América que então ele denominava Anglo-Sahona e o princípio básico do Torres Caicedo nesse poema é que a única forma de fazer frente ao poderio crescente desta América Anglo-Sahona Anglo-Saxã é se as Américas latinas se unissem mas se uniriam baseadas em que? Isso se esclareceu no final do século. Em 1898 como vocês se recordam é o momento que a Espanha perde a última colônia que o Império Espanhol ainda possuía é a derrota na guerra entre Estados Unidos e Espanha é a derrota de Cuba da ilha de Cuba. Nesse momento num artigo célebre um poeta nicaraguense o grande criador do modernismo nas letras hispano-americanas o Rubén Dario e que certamente é o primeiro poeta hispano-americano que se tornou uma referência mundial. o Rubén Dario escreve um famoso artigo em que ele cria a associação definitiva a partir da peça do Shakespeare. Eu vou ler para vocês apenas o parágrafo inicial e o final do texto do Rubén Dario de 1898 e imediatamente depois da derrota da Espanha na guerra com os Estados Unidos. Ele diz assim se chama O Triunfo de Caliban então Rubén Dario consagra a fórmula de Caliban como Estados Unidos e de Ariel como América Latina. Então ele diz não não posso não quero estar do lado desses búfalos de dente de prata são meus inimigos são os inimigos do sangue do sangue latino são os bárbaros são os latinos são os norte-americanos pragmáticos que apenas pensam como dirá o Rubén Dario na acumulação de metal e não na cultura. E ele termina esse famoso artigo dizendo Miranda sempre preferirá a Ariel Miranda é a graça do espírito e todas as montanhas de pedras preciosas de ferros e de ouros não bastarão para que a minha alma latina se prostitua a Caliban. Isso é 1898. O Rubén Dario inaugura a tradição de retomar a peça do Shakespeare na qual como vocês se recordam há o próspero que tem dois escravos o Ariel e o Caliban e de associar Caliban que na peça é um monstro híbrido de natureza compósita sempre ligado à terra e Ariel é o espírito é um ser aéreo etéreo que colabora com o próspero que é o mestre da ilha na qual todos se encontram. Essa associação de Caliban com os Estados Unidos Ariel com a América Latina foi consagrada num ensaio publicado dois anos depois. O ensaio é o ensaio do José Henrique Rodó Ariel de 1900 um ensaio que foi rigorosamente fundamental na primeira metade do século XX na América Latina e que deu origem a uma corrente de pensamento o Arielismo que teve influência no Brasil nos anos 30 uma importante revista feita por escritores no Brasil se chamava Boletim de Ariel No século XIX Álvaro de Azevedo dividiu livros de poesia sua entre a parte Caliban e a parte Ariel sempre insistindo na oposição entre o pragmatismo norte-americano e a cultura latina característica da outra América Então Shakespeare se revelou um elemento fundamental para pensar a identidade latino-americana e essa identidade entre Ariel e Caliban apenas foi rompida em 1971 quando o poeta e pensador cubano publicou um ensaio famoso chamado Caliban e nesse ensaio ele invertiu os termos a América Latina revolucionária seria Caliban e seria importante assumir a dimensão canibalesca da cultura latino-americana como uma dimensão revolucionária nessa mesma época nos anos 70 no movimento de descolonização dos países de expressão portuguesa na África criou-se a mesma analogia a analogia de uma literatura calibanesca que seria uma literatura revolucionária oposta a Ariel bom eu poderia seguir como eles disse seria possível escrever uma história da cultura latino-americana a partir das distintas apropriações da tempestade mas eu quero concluir lendo junto com vocês um soneto do único autor latino-americano até agora cujo texto cujos versos no caso respeitam a ambiguidade fundamental da peça do Shakespeare porque na peça do Shakespeare ao contrário do que pode parecer nessa dicotomia simples entre Ariel e Caliban na peça do Shakespeare pelo contrário linguisticamente de maneira muito sutil o Shakespeare desenha uma afinidade fundamental entre ambos ambos Ariel e Caliban a diferença entre eles não é de natureza é de grau porque ambos são slaves a palavra é essa escravos de próspero e se Ariel pede freedom Caliban grita por liberty freedom ou liberty é a mesma palavra para o mesmo sentimento ou seja na peça shakespeariana tudo é mais complexo e não há uma ambiguidade simples entre Ariel e Caliban vejamos então os versos deste único autor latino-americano que até agora eu encontrei que respeita a ambiguidade e a complexidade do texto shakespeariano eu acho que vou mostrar para vocês aqui no telão o soneto está aí para vocês? já está? sim, não? leiamos juntos então e com isso eu vou concluir o soneto é de Machado de Assis se chama No Alto é o soneto que encerra um dos mais importantes livros de poesia da literatura em língua portuguesa é o livro chamado Ocidentais publicado pelo Machado em 1901 e é o livro no qual a poesia de Machado se encontra no mesmo nível do romance Memórias Póstumas de Brascubas e dos contos publicados em papéis alvulsos bom esse é o soneto leiamos juntos vocês todos tem diante de vocês não tem? ok o soneto diz assim o poeta chegara ao alto da montanha e quando ia descer a vertente do oeste viu uma coisa estranha uma figura má então volvendo o olhar ao sutil ao celeste ao gracioso Ariel que de baixo o acompanha num tom medroso e agreste pergunta o que será como se perde no ar um som festivo e doce ou bem como se fosse um pensamento vão Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta para descer a encosta o outro lhe deu a mão ou seja o próspero machadiano é exatamente como o texto shakespeariano porque no próspero machadiano não se trata de uma oposição simples entre o alto e o baixo entre o céu e a terra entre Ariel e Caliban o próspero machadiano se caracteriza pela oscilação pelo trânsito entre os dois polos entre os dois extremos machado de Assis talvez seja o escritor que mais tenha se apropriado do método compositivo shakespeariano desde que compreendamos que Shakespeare não foi um criador como aprendemos a vê-lo a partir do século XVIII Shakespeare foi acima de tudo um inventor ou seja um apropriador da tradição um reciclador de textos que lhe eram prévios exatamente como todo autor latino-americano sempre o fez muito obrigado muito obrigado Obrigada.